Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, responsável da WDASH no Brasil, na Média Calatina. Nós estamos muito felizes de fazer parte do Blast You, que é esse festival que vai trazer muita gente bacana para discutir vários pontos sobre o nosso futuro e sobre o nosso presente. E um deles, que é a parte que mais nos toca, é sobre o futuro da educação e o futuro do mercado de trabalho. Então nós estamos muito felizes de fazer parte dessa discussão, em especial como a inteligência artificial vai mudar com a educação e com o mercado de trabalho. Então eu conto com a presença de todos para que a gente possa ter uma discussão muito rica. Um abraço e até lá.